que salvam a floresta amazónica e convencem Diana a abandonar a sua vingança e a juntar-se a elas. Entretanto, a guerra de Morgana continua. A CAVERNA DA SIVILA Estes sumos de frutas são deliciosos. Sim, e finalmente podemos passar algum tempo juntos. Vamos celebrar. Ah, nossa! Ah, acho que falaste demasiado cedo, Brandon. Então, pessoal, como é que são todos? Bem, até há um minuto atrás. Estão mal educado. Desculpa, tens razão. Olá, Leila. Como é que te sentes hoje? Eu estou bem. E tu como estás, Mark? Eu sinto-me ótimo. Ontem ensaiámos o dia todo. A música é tão revigorante que nunca nos cansamos dela, sabes? Tens toda a razão. Tem energia positiva, que é boa para o espírito e para o corpo. E depois... Oh, é o Jason Quinn. Será que ele tem notícias? Jason, que bom saber de ti. Sim? Diz-me tudo. Claro que podemos ir aí agora. No teu escritório em 20 minutos? Está bem. Não, não, não. Não estávamos a fazer nada de especial. Até já. Então, e nós? Já não servimos para nada, é? Hã? Oh, não, Riven. É só que... Tu sabes, nós... Eu... Nós temos um compromisso importante e... Vocês... Ah, eu estava só a gozar. Ai, desculpa. Estou tão excitada. Esta é a oportunidade da minha vida. Nós sabemos, musa. Boa sorte. Vai ser ótimo. Vais ver. Tu tens... Vocês todas têm... Um grande talento. Obrigado, Andy. Tu és... És tão querido. Hum... Hã? Boa, Riven. Estás finalmente a conseguir controlar os teus ciúmes. Digamos apenas que estou a tentar. Oh, uau. Este sítio é espetacular. Discos de ouro, discos de platina. Já para não falar dos cantores nestas fotos. Oh, é incrível. Ainda bem que gostaste. E eu aposto que em breve esta parede terá uma foto das Six Pet Shop Girls. És sempre tão gentil connosco, Jason. Mas porquê que nos chamaste aqui? Porque eu sei que vocês têm talento. Mas eu quero ver até onde conseguem ir. Às vezes talento em bruto não é suficiente. Eu preciso de saber se vocês têm estaleca para isto. Por isso, organizei um concerto de bandas ao vivo no Fruity Music Bar. No palco, vocês vão enfrentar outras bandas que querem fazer exatamente o mesmo que vocês. Já falei com o dono, o Klaus. E ele concordou em apadrinhar o concurso. E eu responsabilizo pelo resto. Bem, parece divertido. E nós que estamos a desafios. Não é, amigas? Sim! Boa! Sim, eu também! Perfeito. Bom, parece que nos vemos logo, então. Isto vai ser tão divertido. Mal posso esperar. Sim, acho que vamos ouvir boa música esta noite. O Jason fez um excelente trabalho de organizar tudo. Então, estão ansiosas? Podes apostar. O Jason quer ver como é que nós nos portamos ao vivo, para ver se conseguimos competir com outras bandas. Bem, é a vossa chance. Sim, mas o talento não é o suficiente. Precisamos de algo extra. Como um curso intensivo de atuação ao vivo. Então, do que é que estamos à espera? Vamos tratar disso! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Meus, parece que as telas estão mesmo a gostar disto, não acham? Claro, Brandon. Elas estão a viver o seu sonho todas juntas. E tu estás contente por isso, não estás? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Corram. Tchau, tchau. 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 É só tu Acham que elas chegam a tempo do espetáculo? Tu conheces a musa? Isto é uma oportunidade para ela, não perderá isto por nada Ei, vê lá por onde andas Considera-te sortudo, acabas de tocar numa estrela O que é que disseste? Põe os olhos no palco, meu, ficas logo a saber do que estou a falar Obrigado, pessoal, obrigado a todos Agora amadores até que não foram maus Mas deixe-me mostrar-vos como é que se faz a sério O que é que são aqueles? Têm a mania que são estrelas de rock O que é que fazemos agora? Eu não vejo campainha em lado nenhum Devemos analisar esta porta primeiro com a nossa magia Deixem-me ver melhor Ah, a minha cabeça Eu sou a rainha Morgana Eu, eu sei bem quem tu és Só que me apanhaste surpresa, só isso Pedi-te para te juntares a mim, mas recusaste agora por te juntares aos feiticeiros Estás a atrapalhar a minha missão Morgana, por favor, para de pensar em vingança Não posso, Roxy Mas tu ainda te podes juntar a mim Tenho tanto carinho por ti Mais do que alguma vez saberás E preciso de algo Preciso da tua confiança Tenho cuidado com o que escolhes Pois o destino das Wings depende de ti A Bloom diz que ainda há esperança para a humanidade Talvez também haja esperança para os feiticeiros Eles não se vão arrepender Vocês estão a cometer um grande erro Roxy, o que se passa? Cuidado! As espadas vingadoras! Wings, believe it! Believe it! Tu és magia Acredita em ti Tu vais vencer E tudo mudará Tu tens o poder Este é o poder que tenhas Wings! Eco mágico! Rosa de Inverno! Barreira! Eu trato destas duas Stella, ajuda a Roxy! Flecha de Fogo! Não! Mas o que é que eles queriam? Talvez sejam um pequeno presente da Morgana Ou talvez fossem mais um teste para nós Vejam, o portão está aberto Porque és tudo para mim Sou todo para ti Tu és um tesouro Que eu vou guardar Tu Estão atrasadas Precisamos de uma ideia Qual? Já não há mais bandas a competir esta noite? Errado! Deem-me só um minuto Então, já há notícias delas? Não, mas eu vou precisar da vossa ajuda E de um feitiço Ah, e agora vamos dar as boas-vindas E à próxima banda Uma malta engraçada É um prazer apresentar-vos Os especialistas Lembrem-se que estamos a fazer isto pelas nossas namoradas Vamos rebentar com isto O mundo é meu E eu corro para ti Só quero o que é teu E o amor não tem fim Aproximem-se Aproximem-se Wings Portaram-se bem contra as fadas vingadoras Elas não conseguem aceitar que vocês estejam a proteger os feiticeis que as aprisionaram Porquê é que só agora nos dás as boas-vindas, Sibila? Tivemos de passar muitos testes até chegar aqui Não há testes para aqueles cujos corações estão cheios de boas intenções Mas porquê é que protegem os feiticeiros? Eles pediram-nos a nossa proteção, Sibila E tu sabes o quão sagrado um pedido desses é Certo E eu acho que nenhuma fada deve escolher o caminho da vingança Nem mesmo a Morgana Fizeram a escolha correta E as fadas etéreas gostaram muito de vos ver em ação Sem terem em conta as vossas vidas Vocês defenderam os vossos índios Esta é a nossa prova de que as dádivas do destino estão em boas mãos Obrigada, fadas etéreas Sem a dádiva do coração nós não estaríamos aqui agora Não nos agradeças, Bloom O poder da coragem está intacto Vocês chegaram à caverna da Sibila com todo o vosso mérito O que queres dizer? Eu pensei que era valente, afinal não sou A dádiva do coração estará lá para vocês Quando tiverem de fazer uma escolha difícil E enfrentar um grande perigo Façam bom uso de Helloings Isso quer dizer que o pior ainda está para vir Então eu, Sibila, fada da justiça Recebereis feitiças do Círculo Negro Enquanto esperam por um julgamento justo Sibila, foi uma enorme honra ter te conhecido Mas agora nós, bem... Têm de ir, sim eu sei Consegui sentir a urgência no teu coração Adeus, doces fadas O mundo é meu e eu corro para ti Só quero o que é teu e o amor não tem fim Não soa nada mau este som São melhores como bem pregados de mesa Quem são estes? Não sei, mas tocam muito bem Esperem por mim O amor não tem fim Boa! Conseguimos! Vocês, vocês todos Querem roubar-nos a nossa oportunidade? É fácil ser-se bom usando alguns feitiços Não é o que vocês pensam Vocês precisavam de algum tempo E nós arranjámos-lo Foi a ideia do Riven, Musa E nós só fizemos isto para vos ajudar Agora é a vossa vez de atuar Vai lá, Musa Olá, pessoal! Estão prontos para continuar a bombar? Atirem-se a eles, meninas! Dia de folga Será um dia para curtir Estou tão contente Quero ir às compras e brilhar Ver os amigos Tenho saudades de sair Mas vale a pena Se eu sozinha não estiver E olha para ti Que eu falo só para ti Vais desfiar Vais fazer o que quiseres És a melhor E o mundo é só teu Não vês que tu és forte Esta aventura não tem fim És uma estela Que brilha lá no céu Vais brilhar Obrigada! Vocês são espetaculares! Adeus! Obrigada! Estiveste incrível! Obrigada, Riven! Desculpem a Rupert, mas o negócio não espera A multidão ficou histérica! Meninas, conseguiram! Não acredito! Não consigo acreditar! Mas é bem real Desculpem-me, senhoras e senhores Muito obrigado por todos os vossos aplausos Mas vamos apresentar um vencedor oficial Senhoras e senhores Aqui estão elas, as Six Pet Shop Girls! Olha, vamos embora Desculpa lá, meu Terás mais sorte para a próxima Conseguiram, meninas? Aqui está o vosso contrato Nem acredito que isto está a acontecer Morro da fama e moeu No próximo episódio Uma aventura gelada espera a Roxy e as Winx Que terão de lidar com Aurora, a fada do norte Uma nova dádiva do destino ajudará as nossas amigas A vencerem novamente Aquecendo o coração de Aurora A vencerem novamente 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 A vencerem novamente